Falando sério Com olhos de promessa Depois sorri Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar E sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender E ter a vida E ter a vida Falando sério Falando sério Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero o seu amor por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério